E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui em Horizon Zero Dawn galera, fiz uma votação esses dias atrás no meu canal principal tá, perguntando pra vocês quais jogos vocês queriam ver aqui no nosso canalzinho secundário E a maioria, como vocês estão vendo aí, a maioria dos votos foi Horizon Zero Dawn, então estou aqui com o jogo galera, bora começar uma aventura aqui em Horizon, bora lá, eu deixei tudo no máximo aqui tá galera, então vamos tentar, vamos ver se vai ficar bonita aí a gameplay pra não evitar, então vamos lá dar um novo jogo aqui e partiu galera, vou colocar o modo normal e bora O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje, temos um ritual para realizar agora Você e eu Aqui, vista isso, pertencia a minha filha Ótimo Hoje, eu direi seu nome garota Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente são as mães que declaram, mas você não tem O vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos, que deram as costas para a deusa Mas a maldade deles os amaldiçoou Mas a maldade deles os amaldiçoou Para nós, restaram os esplendores da criação Feras de ar, água, terra e de aço Uma coisa é caçar uma fera Outra é caçar uma máquina É preciso ser humilde E respeitar o poder delas Vou te ensinar isso Um dia Grande matriarca Tirsa O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, 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 levante-se Já está na hora E sim, você pode falar comigo Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados Você por escolha E ela, bem Sou uma grande matriarca, Rost Abençoo quem eu quiser Ah, então é uma honra Sim, sim, agora vai Prepare-se para declarar, vá Mãe de todos Essa criança precisa de um nome para ser chamada Que seu amor aqueça a vida dela Como o sol da Cíntia aquece toda a terra Diga um nome Eloi E assim, seu nome é abençoado Pare com isso agora O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança Mulher teimosa Chama essa maldição de criança O que ela te contou sobre o nascimento exilado Responda Eu só fiz o que vocês pediram Criá-la sim Nós não falamos sobre amor Já chega E você Abençoar o nome como se ela fosse Eu sei o que devo a eles E a você Estou aqui E aonde você for Eu irei junto É, mano Essa entra aí é muito legal Horizon Zero Dawn Eloi 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 Nossa São muitas frutas Você é um grande coletor, não é, Jovem Bast? Agora vá ver se encontra um pouco mais, hum? Ótimo, você foi muito bem. Crianças, venham comigo. Ela é a exilada. Deve ser evitada. Isso. Vamos lá. Tchau. Tchau. Ruff! vem aqui, Rost, Rost não vai me ouvir, um tipo de caverna? estamos aqui galera, show eu esqueço dessa parte deixa eu ver o que tem de primeiro eita poxa de novo miséria aqui volta, sei que ia ter alguma coisa mas não, vamos embora beleza? deve ser uma ruína do mundo metálico um dos lugares antigos é engraçado que ela vai descer a escada ela quase tropeça vamos seguir, onde é que era mesmo? vai para cá Rost disse nunca entrar nesses lugares mas eu queria que fechar uma saída beleza, vamos embora a personagem quando é criança, a Eloy eu acho ela meio estranha, vamos dizer assim ela meio cabeçura parece, sei lá não sei se vocês acham a mesma coisa mas enfim oh miséria oh tem algo mais a frente o que é aquilo? o jeito era correr a puxa tem algo brilhante ali hum é Tchau, tchau. 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 Ok. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. com certeza, Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos, Eloy, pra casa, mas a partir de amanhã vai aprender a caçar. Essas formas todas. O que significam? Saque seu arco. Arco? Chega de falar com esse brinquedo. Vamos até o vale agora. Venha. Fechou, bora lá. Que bonita, você está doido. A mata pode ser perigosa, Eloy. Você precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucada do tombo que levou ontem. Então, vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enche-la. Está vendo esta planta aqui? É uma cura baga. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. Ótimo. Agora coma os frutos. O gosto pode ser amargo, mas eles podem salvar sua vida. Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais. Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da mãe de todos. A tribo Nora cuida destas terras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui. Normalmente. O jogo está muito bonito. Vamos encontrar um rebanho de máquinas e vou ensiná-la a caçar. Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. Mas estarei ao seu lado. Imagina como deve ser o Horizon from the West no PC. Eita. Eloy. Uma máquina vindo. Agache-se e siga-me até a grama alta. Liza? Liza? Ali. Agora se abaixe. Não, Eloy. Essas máquinas são chamadas vigias. Você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza. Eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Não se mexa. Espere ela passar. Agora fique abaixada. E siga-me pela trilha até a grama alta. Ah. Pelo amor. Essas vigias são tensas. Mais uma. Deixe-a passar. Cadê? Ah, está aqui. Mano, empurra não, Rust. Mano, empurra não, Rust. Beleza? Tchou. Abre muito bem. Pretty much. la gente é cateno. Então precisa abanço Hor segundo abaixo. Aprendi rápido, Fih. Fora. olha o rost a casa menino, reb, onde foi, ignore-o, nós somos exilados e ele é da tribo, talvez ele não goste da tribo então ele é um tolo, venha logo, vamos achar o rebanho, siga-me é então, como eu dizia, você podia andar mais rápido o rost olha meu filho lá, está vendo? esses se chamam galopes ah, passa por que você os espantou? para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem é melhor se aproximar com furtividade, não se preocupe vamos alcançá-las mais adiante no vale, você vai ver beleza, bora lá agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão por que? me obedeça Eloy, e pegue as pedras, eu vou te ensinar como usá-las ok, estou pegando já essas vão servir, siga-me calma aí, deixa eu pegar mais aqui e a vida não é por que não cadê ele? cadê o rost? cadê o rostinho? cadê o rostinho? cadê o rostinho? eu estou indo, calma aí ligou o jato, o que aconteceu? Aloy, vem agora, alie o rebanho, certo, é hora de jogar pedras Mas pedras não forem máquinas, certo? Não, mas podem distraí-las, levá-las para armadilhas Como aquele vigia bem ali, dê um jeito nele Ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar Alertar como? As máquinas conversam entre si, Aloy, a menos que sejam silenciadas Agora você fica aqui neste ponto Ao meu sinal, jogue pedras e atrai o vigia perto de mim Espere pelo meu sinal Ah Aloy, jogue uma pedra perto de mim Beleza? E? Olha ele Pronto, venha garota, agora é seguro Ei, moleque Tchum Beleza, deixa eu pegar uma pedrinha que pulou aqui Menina é forte Ótimo, estou vendo que já recolheu caules de galho do rio Use os galhos como hastes de flecha E a sucata como pontas Tá Ótimo, você nunca ficará sem flechas se souber montar o que precisa Fechou meu filho Vamos fazer uso destas flechas Siga Vamos embora Vai dar a hora da ação Olha Ross Aqui Abaixe-se na grama E faça silêncio O que é? Está na hora de abater sua primeira presa Aloy Um galope Uma das máquinas mais fracas Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora Se não se cuidar Precisa estudar sua presa Sua pele é grossa Mas há pontos onde ela é vulnerável Como no olho Consegue dizer outro? O cilindro nas costas Ele é um ponto fraco? Sim Como você adivinhou? O dispositivo Ele me mostrou Esse brinquedo? Pare de brincadeira Agora elimine aquele galope Mire no olho Ou no cilindro E se ele atacar Role e saia do caminho Continue atirando É fi Moleque Valeu Ross O que foi isso? O garoto Correndo Nas trilhas valentes Siga-me Eloy Depressa Bora Como ele acha que eu ia pegar aqui? Bora Corre Eloy Corre bicho É meio estranho Correndo Mas tudo bem Ai 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 Corre Dergue Corre Onde Corre Corre Eu não posso salvá-lo É só uma questão de tempo Até as máquinas o encontrarem e chutarem até a morte Mas se eu atirar Vai ter uma debandada E ele será pisoteado Mas posso ver pra onde eles vão? Pare com essas histórias É sério! Posso me esguirar! Não fará isso Eloi! Não adianta Se falar pra ele vai fazer alguma coisa Ah puxa Tem que ir devagar e sem fazer barulho Vai, 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 vai Vai, calma Ele não pode Espera aí Marca e destaca a rota Aspiralzinho e voltar daí eu passo Os galopes estão de boa Caraca Caraca É sério que vai ficar olhando daí? Vamos lá E aí E aí Vamos lá E aí E aí Goura melhor não eu sei lá a alma devagar a ele tava esperar de passar de volta e daí eu vou caramba, perfeito mano, chegando nele bora, 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 bora como sabe evitar eles assim vai vim pra cá dava tempo de eu ter ido eu acho, mas não vou abusar, vou bem na calma, bem tranquilo beleza como está fazendo isso acho que deve vir, deve vir beleza ficar quieto Tebi até lá voltar eu vou beleza show de bola galera deu certo ae moleque então não é brinquedo ae espera mãe de todos abençoe a garota abençoe ela ela me salvou eu só queria Tebi fecha o pico os dois são exilados e ela é uma sem mãe vem agora para o coração da mãe e você o menino não devia ter falado com a gente é contra a lei é contra a lei da tribo vamos pra casa agora venha eu sei chegar feche o pico feche o pico feche o pico feche o pico e 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 momentos críticos oferecem escolhas emocionais cabe a você a forma como o herói expressa a própria personalidade a mãozinha a herói vai confrontar desafio diretamente o cérebro a herói vai usar sua percepção para encontrar uma abordagem inteligente menos óbvia e o coração a herói vai oh misera não deu tempo mas vou escolher o coração vou soltar a pedra e 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 Por que eu fui exilada? Eloy, agora não é a hora. Quem? Era minha mãe. Eloy, já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram pra mim. As matriarcas, elas sabem? Não é tão simples. Mas elas sabem? Eloy, somos exilados. Como eu faço pra elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez. Conta pra mim. Vai ser perigoso. Como? Levaria anos de treinamento. Não importa. Como é que eu faço? Fale! Aprovação é um rito de passagem. Ocorre todo ano. Aqueles que passam viram valentes. Mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim. O que o vencedor quiser. Então farei isso. Custe o que custar. Vencerei a aprovação. Entendi. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. 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 Ah! 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 Rust? 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 Onde ele se meteu? Sumir assim 2 dias antes da aprovação? Ele não faria isso. É, mano, cara, essa cutscene aí dela crescendo, cê é louco, mano, chega a arrepiar, tá ligado? Muito da hora, bicho. Deixa eu ver aqui, tem habilidades? Onde que é? Aqui. Deixa eu colocar valente. Isso aqui eu vou colocar. A precisão, acumuladora, recebe recursos adicionais, curandeira, acelera a cura usada, isso aqui que eu vou pegar, beleza? Deixa eu ver aqui. Isso aqui também. Show. Beleza. Aqui dá pra gente... Olha aí, deixa eu pegar esses galhos aqui. Ué. Deixa eu pegar esses galhos aqui. Beleza. Cara, Horizon Zero Dawn é um jogo sensacional, né, velho. Peguei. Alguma utilidade vai ter. É claro, velho. É claro, velho. Ae. Errou. É pra cá, filho. Ae, ó. Show de bola, filho. A gente dá aquela salvada aqui, né, velho. Show? Salvou? Salvou. E galera, esse foi o primeiro vídeo aí de Horizon Zero Dawn. Como vocês escolheram lá na votação do canal principal, beleza? E a gente vai seguir daqui no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham curtido, galera. E até lá, beleza? Valeu! Falou! E aí